Justiça russa concede liberdade provisória a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel. Mãe da ativista está otimista em relação ao futuro da filha. Em Porto Alegre, especialistas trocam experiências sobre segurança pública. Fundação Peratini recebe equipamentos para iniciar transmissão em sinal digital. Boa tarde. A Justiça russa concedeu liberdade provisória sob fiança à ativista gaúcha do Greenpeace. A bióloga Ana Paula Maciel, detida desde setembro no país do leste europeu, deve ser solta em dois dias. Manhã de muitos telefonemas na casa de Rosângela e de visitas da imprensa. A mãe da ativista brasileira, acusada junto com 30 pessoas de praticar vandalismo, desde ontem aguardava boas notícias. Nesta segunda-feira, a Justiça russa já havia liberado provisoriamente três russos atuantes do Greenpeace e presos com Ana Paula. Quando começou a sair o resultado dos outros, eu comecei a ficar já mais com uma expectativa boa, porque eles deram para três, né, essa liberdade provisória. Eu digo, então, Ana Paula também pode estar nessa lista, né. É pelo rádio que a família está acompanhando as notícias. Ana Paula foi a primeira estrangeira do grupo a ter o benefício da liberdade mediante fiança. O valor vai ser pago pelo Greenpeace, mas a brasileira não vai poder deixar o país até o final do processo. Ela está em liberdade, mesmo sendo provisória, isso já é muito bom, né, pelo menos ela não vai estar dentro de uma cela. E eu acho que agora as coisas vão começar a andar, vai começar a melhorar um pouco. Rosângela ainda não tem data marcada para visitar a caçula da família. A esperança destas grades que se fecham são outras que se abrem no leste europeu. E há pouco a justiça russa também concedeu liberdade sob fiança para dois ativistas argentinos do Greenpeace presos na mesma ação de protesto contra a exploração de petróleo no Ártico, do qual participou Ana Paula Maciel. Participação da sociedade de maneira organizada, somada à qualificação do trabalho policial. Os caminhos para melhorar a segurança pública estão em debate na capital gaúcha em um seminário promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Autoridades e especialistas nacionais e internacionais compartilham na capital experiências sobre segurança cidadã desenvolvidas pelo mundo. O encontro tem como objetivo apresentar diferentes iniciativas e propor políticas públicas que apoiem o conceito de segurança com foco na participação da sociedade. No Rio Grande do Sul, o programa Território de Paz é um exemplo. Cada país, cada estado e cada município também, porque há muita autoridade local aqui de segurança pública, cria algumas ferramentas para responder a problemas específicos da sua região. Então isso é muito interessante, porque após a apresentação geral, tanto a que nós fizemos quanto a que eles fazem, há um diálogo, há um debate querendo conhecer alguns detalhes de políticas ou programas ou projetos específicos, ações de cada país que os outros não têm. O documento, que norteou os trabalhos do evento do BID em Porto Alegre, foi desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Cidadã. O órgão reúne policiais, jornalistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil organizada em torno de uma agenda comum sobre segurança pública. Tem que fortalecer as polícias, tem que fortalecer a capacidade de investigação e resolução de crimes, mas também tem que incorporar a população como peça-chave desse processo. A população precisa, de alguma forma, ajudar na prevenção da violência. Você tem que pensar soluções para públicos específicos, como jovens, que são tanto vítimas como autores da violência. São as maiores vítimas, são jovens, negros e pobres, os maiores vítimas da violência no país. E a segurança cidadã, ela vem na perspectiva de pensar soluções globais. Pensar como que você incorpora esses jovens, enfim, garante direitos para esses jovens e, ao mesmo tempo, evite que eles caiam na criminalidade e na delinquência. Oito empresas querem apresentar o projeto tecnológico para o metrô da capital. Agora, os grupos ou profissionais têm 90 dias para apresentar o projeto. O edital para a parceria público-privada deve ser publicado ainda no primeiro semestre de 2014. Os projetos devem ser desenvolvidos buscando as mais modernas tecnologias e soluções disponíveis no mercado do transporte coletivo. Oito empresas apresentaram propostas para a construção do metrô de Porto Alegre. Estamos recebendo oito propostas. Mais do que isso, além do número de propostas, é a consistência das empresas. Até o dia 29 deste mês, nós definiremos quais as empresas que têm condições técnicas de participar da proposta de manifestação de interesse. Podem ser as oito. Se as oito preencherem os requisitos, elas terão 90 dias para fazerem os estudos. Depois de 90 dias, nós vamos selecionar o melhor estudo ou agregando uma, duas ou três propostas para fazermos o melhor edital de licitação. O metrô da capital vai ser construído através de uma parceria público-privada e já tem financiamento garantido. É uma PPP só, na verdade, para a construção da obra e a operação. São 30 anos, 5 anos para a construção e o financiamento com recursos bastante consistentes. 1,770 milhões por parte da União, 1,80 milhões por parte do Estado, 1,300 pelo parceiro privado e mais 670 milhões por parte da Prefeitura. Portanto, um montante bastante razoável. Portanto, temos recursos para garantir a qualidade na obra e a qualidade nos projetos que agora serão analisados. O governador Dárcio Genro anunciou nesta terça-feira a proposta de reajuste de 12,72% do salário mínimo regional para 2014. O índice chega perto do pedido dos trabalhadores, que foi de 16%. As empresas esperavam uma elevação de apenas 5%. Pela proposta do governo, passam a existir cinco faixas, iniciando em R$ 868. A mais alta chega a R$ 1.100 para técnicos do nível médio. O projeto de lei foi encaminhado para a votação na Assembleia Legislativa. Veja depois do intervalo. A arquiteta gaúcha mostra na internet que bom humor ajuda a enfrentar o câncer. A Fundação Peratini recebeu equipamentos que compõem o chamado MAM, do Parque Técnico da Emissora. O equipamento é um sistema gerenciador de mídias digitais e substituirá o atual modelo analógico para transmitir sinal digital com o conteúdo produzido e veiculado pela TVE. Os novos equipamentos vão automatizar o fluxo de informações. Daquilo que é produzido na rua, pelas equipes de reportagem e produção, até o material que é editado para ser levado ao telespectador. É a troca das antigas fitas de imagens para os arquivos digitais. Com isso, o público do jornalismo, principalmente, ganha em agilidade. O novo fluxo de distribuição exigiu capacitação dos servidores que já estão em treinamento. E até março, iniciam os testes para a operação digital plena da TVE. Na realidade, são um complemento dos investimentos que a TVE já está recebendo há algum tempo. Porque já foi investido em transmissão, já foi investido em repetição. Agora, a gente está investindo internamente, que é na parte de criação e de exibição. Hoje em dia, a gente trabalha muito com o VT. E esses equipamentos, junto com as câmeras novas, Elas formam um novo patamar de qualidade da TVE. O Nuances, grupo pela livre expressão sexual, combata hoje 22 anos e realiza uma exposição para contar a história do movimento LGBT no Rio Grande do Sul. A mostra apresenta jornais, banners, folders, cartilhas, panfletos e outros materiais produzidos neste período. O lançamento será às 7 da noite no Memorial do Rio Grande do Sul. A acessibilidade e inclusão ganham espaço na área cultural. Uma exposição em Porto Alegre reúne trabalhos artísticos voltados principalmente a pessoas com deficiência. A mostra instiga o público a interagir com as obras. E o entusiasmo dos alunos da Escola Municipal de Surdos Bilingües Salomão Vatnik é contagiante. Eles mal chegaram na exposição e já estavam com vontade de ir tocando antes de esperar pela performance e pela explicação da mediação. A exposição Modos de Ser e Estar no Mundo traz trabalhos de artistas que usam de diferentes linguagens para atrair o visitante, que consegue ver tudo bem de pertinho. No centro da sala, uma obra que estimula o toque. Em outro ponto, a descrição da peça é feita pela leitura em braile e também há uma explicação em áudio. Tudo criado para tornar a cultura uma atividade acessível e inclusiva. Nós sempre visitamos todas as exposições que acontecem em Porto Alegre. Achei muito interessante a gente vir em função da acessibilidade também, que tem esse trabalho feito para os nossos tipos de alunos. As pessoas estão interagindo bastante, porque todos os trabalhos são táteis, são auditivos. Então, está levando as pessoas a pensarem, a criarem uma cultura diferente, uma cultura da acessibilidade. A mostra vai até o dia 28 de novembro e está na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, na Rua Senhor dos Passos, número 248. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã, às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. Uma arquiteta gaúcha é sucesso na internet com um blog sobre cuidados de beleza para pacientes que, como ela, fazem tratamento contra o câncer, uma maneira mais fácil de enfrentar a doença. Quimioterapia não é escolha. Bom humor é. Flávia recebe os leitores do seu blog assim, avisando que o assunto é sério, mas o riso também. Nas fotos, o cabelo já raspado pode ganhar estilo moicano. A gaúcha quer ajudar outros pacientes com câncer. Eu vejo pessoas me escrevendo dizendo que elas estavam se sentindo pessimistas, assim, ou estavam muito abatidas por causa da doença e que elas se deram conta que não adianta a gente se abater, né? Quanto mais natural tu lidar com a doença e levar a tua vida, continuar fazendo o que tu gosta, né? Se preocupando com a beleza, se preocupando em se sentir bem, melhor é a resposta ao tratamento. Isso a gente tem em estudos. Além do blog, a arquiteta de 26 anos também faz vídeos para a internet. Nesse, ensina a usar aplique. O que eu vou mostrar hoje é esse aplique aqui. A gente vai usar o aplique e uma toquinha de meia daquelas de colocar embaixo da peruca. A gente abre os grampinhos e prende a nuca na toquinha. O que é legal para o verão agora é que ela não tapa a cabeça inteira, então tu não fica com tanto calor como uma peruca, né? Aí o que a gente vai fazer é ou usar um turbante ou usar uma amarração de lenço. Vem, coloca ele assim, dá um nozinho. Aí, pega aqui. Prende atrás essa parte. E essa parte aqui a gente enrola. E prende aqui para dentro. Dá para usar um brinquinho. E é isso. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias. E depois do Jornal da TVA, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meia-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí Tchau, tchau.